salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no fuso horizon 5 e hoje a gente vai discutir sobre os assuntos que a gente conversa durante as nossas lives da tweet se você não me segue na tweet o link tá aí na descrição e um assunto que a gente mais achou interessante foi da última live do desenvolvedor do fuso motor esporte né que ele tava falando alguns detalhes do jogo e um que chamou bastante atenção da galera e teve até o pessoal que ficou desconfiado eu vi até o de o david jones que ficou cara realmente vai ter isso no jogo que é o rei trace em tempo real o crise zack o diretor lá do fuso motor esporte ele confirmou ele disse a gente não está tentando enganar ninguém a gente não quer enganar ninguém vai ter rei trace em tempo real na game play não vai ser rei trace é no replay e no modo foto né ou seja ele deu uma uma alfinetada no gran turismo né porque o gran turismo o rei trace é só no replay e é também na no modo foto né assim como é no fuso roraes o fuso roraes a gente entende a gente né que não tem um rei trace em tempo real porque o jogo é em mundo aberto é muito grande né então tem muita informação que o console tem que processar já o fuso motor esporte como é focado em circuitos fechados aí eles conseguiram trazer essa tecnologia em tempo real é ele aí o crise zack que é o diretor ele aproveitou e deu uma alfinetada aí nos desenvolvedores do gran turismo falando que nós não estamos enganando ninguém tentando enganar ninguém é porque no gran turismo de início não foi falado que o rei trace ia ter na game play ou não foi depois que ele falou que o rei trace só ia ter no modo replay no modo foto já oposa motor esporte e vai ter o rei trace em tempo real a 60 frames no xbox série s e no série x na própria game play que é uma coisa muito absurda isso vai dar uma sensação de realidade muito maior para a gente que gosta de jogos de corrida e não é a primeira vez que os desenvolvedores do forza motor esporte dá uma alfinetada nos desenvolvedores do gran turismo só para você ter ideia no primeiro força motor esporte está escrito força motor esporte melhor que o gran turismo 4 e vamos para mais uma corrida agora de aventador 2016 a gente tá fazendo a corrida aqui naquele esquema onde todo mundo corre com o mesmo carro e hoje sai uma das atualizações e do update 9 né hoje vai sair as correções quinta-feira deve sair aí os carros dos eventos sazonais então fica ligado no canal se você é novo já se inscreva tá que vai chegar mais carros novos aí para a gente colecionar e vender no leilão e hoje o que eu mais espero nessa atualização de correção é o problema que a gente tá tendo aí no modo online que é irritante quando você coloca 12 pessoas no seu comboio vai puxar uma corrida a primeira corrida até vai aí a segunda corrida por exemplo puxa a segunda corrida aqui no modo campanha mesmo entra três pessoas fica 9 de fora Nossa isso é um saco cara e hoje vai sair uma atualização que diz que vai corrigir esse erro tomara que corrija porque é muito chato quando a gente tá fazendo as corridinhas aí particular tal a gente entra em outra corrida e dá esse erro é muito chato vamos aproveitar também falar sobre um assunto que gerou muita dúvida e principalmente aos jogadores novatos eu vi que a galera confundiu a dlc de carros com a expansão no vídeo do evento sazonal do update 9 eu falei que a gente não vai ter mais carros depois do mês de julho tá dia 7 de julho libera o último carro de dlc do passe de carros que que tem um total de 42 carros de dlc aí o pessoal confundiu a expansão pessoal nunca mais eu tenho direito a mais uma expansão mais uma expansão mas eu não falei da expansão falei foi dos carros de dlc de carros expansão a gente tem eu tenho direito de mais uma para quem comprou a versão Ultimate do jogo a gente tem direito a mais uma expansão que não foi revelado ainda deixei nos comentários qual expansão você acha que vai ser agora eu tô na dúvida monstruosa né porque a top que a hot wheels foi liberada agora a próxima tomara que seja top e que tem a ver com automobilismo também os carros da expansão vão vir para gente de graça agora dlc de carros as próximas que vão chegar a gente vai ter que pagar por elas porque encerrou dia 7 de julho e encerra a última dlc de carro para gente para quem comprou o passe de carros e vamos para mais uma corrida online de áudio r8 plus e falar sobre um assunto aí que eu já esperava para quem não sabe a fia motor esporte ela tinha uma parceria aí com pelo menos do gran turismo esporte né a fia organizava os grandes campeonatos aí do gran turismo o pessoal se gabava a o gran turismo é um simulador porque a fia tá com gran turismo mas não tem nada a ver mano o gran turismo é um sim cade assim como fórmula 1 e força motor esporte tá só que eu prefiro força motor esporte porque é um sim cade que permite a gente jogar com a experiência muito boa no controle assim como é no força horário né e o gran turismo na minha opinião ele tentou atirar aí para galera do gran turismo 4 que tinha uma tem um velocímetro igual tem aí tem uma física bacana para jogar na câmera externa de controle que é legal isso aí atraiu muita gente o gran turismo 4 é um dos jogos de corrida mais populares que tem tanto é que o gran turismo 7 quis trazer essa pegada do gran turismo 4 só que o gran turismo 7 não deixou de lado a física do gran turismo esporte né o gran turismo 7 para quem tem dúvidas aí ele não é 100% novo igual é o novo força motor esporte que está que está sendo desenvolvido do zero o gran turismo 7 ele pega a característica dos jogos anteriores estado principalmente o gran turismo esporte tanto é que foi muito rápido desenvolvimento dele né então não fazia sentido trazer uma física 100% nova mas voltando ao assunto acento costa competizione tira lugar do gran turismo na fia motor esporte que era uma coisa que eu já esperava aí antes do lançamento do gran turismo 7 porque eu acredito que a fia estava procurando um jogo de categoria gt mesmo que tem muitos carros de corrida gt atuais e eu acho que não tem jogo melhor do que o acento costa competizione né que é um jogo que é muito acessível comparado com a e-race né que é outro simuladorzão de corrida aí mas o acento costa é um simulador de corrida bastante respeitado e tá trazendo essa categoria gt tem um gráfico muito bonito o jogo roda liso aí nos consoles da última geração então faz sentido a fia fazer essa parceria vai ter aqueles campeonatos de 80 pessoas vai participar dos eventos e vão para final 20 pessoas competir pelo troféu aí da fia motor esporte que agora faz parte do acento costa competizione fique à vontade para deixar nos comentários a sua teoria sobre essa mudança da fia motor esporte para o acento costa competizione olhe antes que apareça alguém aí que é fã de console falar que eu sou caixista mano eu tô pretendendo ir para o pc porque a gente tem muito mais opções de jogos jogos principalmente jogos retro e na minha opinião quem joga jogos de corrida quem é focado em jogos de corrida há muito tempo tem o direito de dar sua opinião a respeito e eu não gostei muito do Gran Turismo acho que a proposta dele não foi legal mas eu acho que não foi culpa dos desenvolvedores porque eles tiveram que lançar um jogo para a nova geração de console só que eles tiveram que aproveitar a física do Gran Turismo esporte para o Gran Turismo 7 que não dava tempo de trazer uma física nova principalmente para aproveitar o novo controle né porque tipo assim eu acho que a experiência do novo controle do Playstation 5 é bacana só que eu acharia mais interessante se a física fosse 100% nova assim como é no novo fosa motor esporte então a gente pode esperar isso aí do próximo Gran Turismo acho que eles deveriam focar mais no público mainstream né na grande massa mesmo não só o público nichado porque a gente tem um acento costa competizione chegando aí focado em categoria GT para quem buscava isso no Gran Turismo que tá trazendo mais simulação do que o próprio Gran Turismo então já é outro probleminha que eles estão tendo aí então se a gente não faz um tipo de crítica dessa pode ser que o pessoal acha que tá tudo bem assim como é no Need for Speed né lança o Need for Speed ninguém fala nada aí tem que ter um pack de atualização que os próprios fãs fazem para tentar melhorar a física do jogo né isso é impressionante e para quem me segue lá no Twitter sabe que eu faço várias críticas ao Fosa Horizon principalmente na zoeirinha ali mas todo mundo entende o que que eu quero dizer a última deu uma repercussão muito grande foi em questão de designer que até a PTG que a equipe muito forte de designer que é parceira do próprio Fosa viu essa publicação curtiu e outras equipes de designers também o pessoal tá utilizando o hacker para criar design agora e assim para quem fica semanas aí criando uma logo cara é muito chato quando a pessoa só copia e cola uma foto ali de qualquer imagem no carro e compartilha então eu lancei essa crítica lá já mandei críticas a respeito do modo online muitas outras coisas então para quem acha que eu falo aí do Gran Turismo é porque eu sou o cachista ao meu filho eu critico qualquer jogo de corrida porque eu gosto é de jogo de corrida e como eu tenho um certo entendimento eu tenho o direito de fazer a minha crítica a respeito e agora eu gostaria de agradecer todos os amigos aí que estão comprando os produtos da overclock galera tirar foto aí do seu overclock perto de algum videogame seu de alguma coisa que você gosta e manda para mim no Twitter no Instagram no Discord qualquer plataforma para mim postar tá lá no meu os stories do Instagram Beleza não se tirar foto sua não você tá com vergonha em você tirar foto sua não pode ser de do seu overclock próximo de alguma coisa e que eu tô vendo que muita gente tá comprando tem gente comprando de novo com o meu cupom muito obrigado mas se puder mandar fotinha para mim eu agradeço Beleza para quem não conhece esse produto a gente está substituindo pelo energético porque ele dá mais foco mais concentração mais disposição durante o dia é tudo tudo que você queria no energético mas infelizmente ele não tem isso se você quer conhecer esse produto a tabela nutricional link tá na descrição se resolver comprar uso meu cupom que tá aí na descrição também Beleza até o próximo vídeo